Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre a diversidade de estinias que existe em nosso país, o Brasil. Observem, então, as fotos que eu coloquei para vocês aqui na tela. Temos diferentes tons de pele, diferentes cores de olhos, diferentes cores e texturas de cabelo. Veja, temos o tom de pele branco, o tom de pele pardo, o tom de pele amarelo, o tom de pele negro, né? Também temos diferentes cores de olhos, então, olhos com cores castanho, olhos com a cor azul, olhos com a cor preta. Também temos cabelos que são loiros, cabelos que são castanhos, cabelos que são pretos, cabelos que são mais lisos, outros que são mais cacheados. Enfim, podemos concluir que nós somos diferentes uns dos outros e isso acontece porque cada um possui uma origem e uma etnia diferente. Mas o que é a etnia? Etnia significa povo, e povo quer dizer um grupo de pessoas que compartilham características em comum, como, por exemplo, podem compartilhar a cultura, compartilhar semelhanças físicas, o mesmo idioma, a mesma história e valores. Portanto, etnia significa um grupo de pessoas que compartilham determinadas características entre si. E o Brasil é um país muito rico em diversidade de etnias, pois, ao longo da nossa história, diversas pessoas das mais diferentes regiões do mundo vieram morar aqui. Os primeiros que chegaram aqui foram os portugueses, há mais ou menos 500 anos atrás. Porém, é importante lembrar, os índios já viviam aqui no nosso país, certo? E os portugueses chegaram depois. Posteriormente, também vieram morar aqui os holandeses, os africanos, italianos, alemães, japoneses e muitas outras etnias. Essas pessoas acrescentaram ao nosso país novas culturas, línguas, tradições, o que faz com que sejamos, então, muito ricos em diversidade cultural. Portanto, em nosso país, há pessoas que são brancas e que, em sua maioria, vieram principalmente da Europa. Também temos pessoas que são negras e essas pessoas também vieram principalmente do continente africano. Também temos pessoas que são amarelas e vieram do continente asiático. Temos pessoas que são indígenas. E é importante lembrar que os indígenas já moravam aqui, são a população original do Brasil. Estavam aqui antes das outras etnias chegarem aqui. E, por fim, nós temos os pardos. A gente pode ver nessa figura e nessa figura aqui também. Os pardos resultam da mistura de diferentes etnias. Portanto, essa é a cara do nosso Brasil. Uma mistura de etnias muito rica em diversidade, de cultura, de língua, de tradições e várias outras coisas que formam a diversidade cultural do nosso país. Por fim, na aula de hoje, nós aprendemos que todos nós somos diferentes. E tudo bem ser diferente. E existem também diferentes etnias no nosso país. E essas diferentes culturas que vieram com essas diferentes etnias devem ser respeitadas. E as etnias enriquecem o nosso país. Bons estudos e até a próxima!